E aqui na Zenit Day Paria acabou de chegar Felipe Dilon. E aí, Felipe Dilon, tudo bem? Pô, tudo tranquilo, cara. Graças a Deus. Pô, maior felicidade de poder estar aqui hoje na Zenit. Acho que um grande evento, um grande momento mesmo assim. Uma oportunidade muito interessante de poder estar numa balada assim que eu me identifico de verdade. E maneiro estar aqui no alto. E aí, como é que tá tua carreira agora? O que você ainda tá fazendo? Pô, várias coisas super legais, cara. Trabalhos super interessantes. Graças a Deus, correndo atrás de compor músicas novas e batalhando pra colocá-las e elas no meu CD. Porque isso a gente sabe que é uma coisa meio que difícil pra galera que tá correndo atrás de um trampo independente. Fazendo uma coisa mais maneira, uma coisa mais consciente. Depois de um tempo que eu pude gravar, pô, um disco mais de autoria. Com essa independência toda que eu queria, eu consegui, graças a Deus, pô, buscar novos horizontes. E isso eu acho que tá tudo sendo preparado aí pra em dezembro. Tá lançando o meu quarto disco, o meu mais recente CD. Eu acredito que... um disco muito maneiro. E Felipe, 2008. O que é que você tirou de 2008? E o que é que você espera de 2009? Pô, espero muitas coisas boas, assim. Acho que no ano de 2009, assim, prosperam muitas coisas interessantes. Meu 2008 foi muito bom. Tá sendo maravilhoso. Uma oportunidade ímpar, assim, de fazer coisas que eu tô amando. Shows e eventos. Coisas que têm me dado uma grande ascensão no meu trabalho, na minha carreira. E eu acredito que as outras coisas que eu posso vir a conquistar, que sejam semelhantes com o que foram, 2008, 2007, pra mim, 2009, vai ser o ideal na minha vida. Eu acredito que essa seria a minha meta, assim, alcançar, atingir mesmo, cara. E uma coisa, pessoal, e o coração? Como é que tá? Pô, tá bom, graças a Deus, né? Tô solteiro, não tô namorando ninguém. Tô solteirão, na paz. Que bom, olha, Felipe, obrigado, sucesso pra você. Eu tô aqui com o Felipe Dilon, na Zenes Party, com a Thai Produções, MKT, Rio de Janeiro, essa festa é incrível. Felipe, bem-vindo aí, aproveita a festa. Valeu, obrigadaço. Obrigado, até mais, tchau. Eu tô aqui com um alemão, o Diego, vencedor do Big Brother, e uma pessoa incrível, né? Que marcou presença, tá marcando na cena do Rio de Janeiro e do Brasil. E aí, alemão, que festa incrível, o que você tá achando? Pô, eu adoro. É a segunda vez que eu volto aqui a essa casa, já gravei aqui comerciais nessa casa. E pela primeira vez aqui a Zenit, no Rio de Janeiro. Sou um grande amigo do Felipe Berengue, venho acompanhando a Zenit já há um longo tempo, lá de São Paulo, já fui pro interior de São Paulo também junto com ele. Já há muitos anos o conheço aí da noite, o pessoal lá de São Bernardo, de Maresis, e tô sempre prestigiando. E aqui no Rio não podia deixar de ser diferente. Só gente bonita, tá rolando aqui, tá bem gostosa a festa. E vale ressaltar a mega festa da E-Quality, da Thai Produções, da MKT de São Paulo e Alemão. E o que você tá fazendo agora? Agora eu tô no Multishow, tô com dois programas no Multishow, um chamado Nem Big Nem Brother, no qual são os vídeos das pessoas não selecionadas pra casa, os vídeos mais engraçados. E em janeiro eu começo a eliminação, que é a cobertura do Big Brother, pro Multishow. É um canal a cabo, um canal jovem, um canal que me recebeu de braços abertos, tô muito contente ali. E tamo na telinha, trabalhando bastante aí. E junto com a Globo aí, vamos ver até quando, o que a gente consegue produzir de bom aí pra galera. E 2009, o que você espera de 2009? Ah, 2009 tô com muitos planos, minha agenda já tá praticamente fechada até o final de julho. Ah, tenho muita coisa aí rolando. Tô hoje, hoje eu tô cuidando um pouco, já não tô mais rodando tanto o Brasil fazendo presenças e eventos, porque tô muito focado na produção, na parte de pós-produção. Ah, tenho trabalhado aí com algumas produtoras, inclusive com o Multishow e tenho conversado muito dentro da Globo. E tá muito bacana aí, tamo cheio de projetos, a gente não pode falar muito, mas tamo trabalhando ali atrás das câmeras pra voltar até ali em breve aí. E tá aqui no Rio de Janeiro, morando no Rio? Tô morando no Rio de Janeiro, agora não sou nem paulista nem carioca, sou paulioca, né? Eu brinco aqui. Cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo, o Rio de Janeiro me acolheu muito bem aqui, todas as pessoas. Lugar maravilhoso, incrível pelas belezas naturais. Mas eu também sou São Paulo de coração ali, não largo aquele arranha-céu de prédios ali. Acho muito gostoso, minha cidade. Tenho o prazer de estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. E graças a Deus, hoje, graças ao público, eu tô podendo realizar esse sonho. Poxa, Lemola, muito obrigado. Aqui na Zenit, Shalom Bechimol com o Diego. Pra você aí, todo mundo de casa. Valeu, obrigada. Valeu. E eu tô aqui com o Felipe Barros, ele que é o coordenador de marketing da Itaipava. E aí, Felipe, o que é que você tá achando da festa que vocês estão patrocinando aqui no Rio de Janeiro? Então, através da TAI, nós estamos viabilizando esse projeto bacana que estão trazendo pela primeira vez no Rio, fazendo essa festa de lançamento. Se Deus quiser, vamos dar continuidade aí durante um bom tempo com a Itaipava Fest patrocinada. E a Itaipava tá crescendo bastante no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Como é que ela tá se sentindo nessa ascensão aos consumidores? Então, a Itaipava vem numa crescente, graças a Deus, aqui no Rio, em todos os lugares no Brasil que ela distribui. Óbvio, agora, conforme vai crescendo, a concorrência vai batendo mais forte. Mas estamos aí. Vamos brigando, pegando festa aqui, pegando festa ali, pegando público formador de opinião, botando conceito na marca e vamos lá. E qual é o intuito dessas festas? A Itaipava Fest é um segmento da Itaipava para eventos, né? E como é que se faz pra organizar eventos tão maravilhosos assim? Qual é a tua função nessas festas? Então, nós estamos com foco bem pro público jovem, focando chopada, focando festa de música eletrônica, micareta, que a gente sabe que é um público que toma cerveja, que vai crescer. E o intuito é esse, cada vez pegar mais dentro do possível, a gente vai pegando, 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 até tentar tudo aí. Poxa, incrível. Olha, eu tô aqui com o Felipe Barros, na Zen Daylight Party. Felipe, muito obrigado. E aloha. Alô, aloha. Tô aqui com essa presença incrível que é a Manu. E aí, Manu, que festa, né? Que festa. Muito tempo que eu não saí, eu tô saindo hoje, assim, tô achando ótimo. Tá muito legal essa festa. E, Manu, o que você tá fazendo hoje em dia? Então, eu junto com o meu rabino, né, lá de Laranjeiras, a gente abriu um centro de estudos da Cabala, em Ipanema. Já tem Laranjeiras há 15 anos, a gente resolveu trazer pra Zona Sul, né, Laranjeiras é Zona Sul, mas a gente... Porque as pessoas não vão, de Leblon, da Barra, não vão pra Laranjeiras. Então, a gente resolveu trazer pra Ipanema. E tá muito legal, assim, eu coordeno o centro e tal. Eu pera o mercado financeiro, que tem muita bem, mas... É isso que eu faço, assim, hoje em dia. E vida artística? Não, assim, não tem muito. Porque você ou você é atriz, ou você é atriz. Se você não tem... Se você não for ser atriz, você não tem a vida artística, né, realmente, é ser atriz, ser apresentadora. Se você não for dentinho pra isso, você não tem como ter uma vida, né, mega artística. Eu aproveitei, eu ganhei dinheiro, mas... É isso. Eu posso te perguntar um pouco sobre o Big Brother? O que você achou do Big Brother? Achei umas férias. Eu lembro como se fossem umas férias, assim, porque eu não fazia nada, eu ficava em casa, entendeu? Olhando pro teto, estudando música, não trabalhava, não estudava, não nada. Então, pra mim, foi férias, assim, mas foi legal. Não, e você se destacou bem, né, no Big Brother? É, por causa do romance, né? Não, mas como pessoa também que você é uma pessoa super simpática. Não, sim, mas foi por causa do romance, tinha o Manoela, aquela coisa, né. Eu tenho um amigo também, que é o Jean Wyllys, que é super legal, adoro, é uma pessoa fantástica. Entrevistei também, em uma das primeiras entrevistas do programa. E, Manu, o que você acha, assim, do ano de 2008, o que você espera pro 2009 agora? Cara, o que eu esperava já foi cumprido, que foi, assim, eu acho que o Obama tem ganhado, assim, Meio clichê isso, mas é uma evolução, entendeu? No espírito humano, entendeu? Então, assim, eu já fiquei muito gratificante esse ano de 2008. E 2009, eu espero que a gente continue caminhando pra cada vez uma sociedade melhor, assim, entendeu? Tipo, sem preconceitos, sem... É meio clichê isso, mas toca, gente, né? Ver uma pessoa negra, presidente dos Estados Unidos. Eu queria que você mandasse uma mensagem, um oi pro Brasil, pra todo mundo que tá assistindo. E aos teus fãs, né? Que você tem fãs, com certeza. Aos meus amigos, aos meus amigos. Um beijo grande. Assim, espero que todos tenham ganhado com esse ano de 2008, que esperem muito coisas boas de 2009, porque quanto mais você pensa coisas boas, mais você atrai. Então, é tentar fugir dessa coisa negativa e tentar esperar o melhor de você no ano de 2009. E só uma pergunta, como é que você se mantém tão bonita? Cara, é da boa. Três coisas. Não usar muito creme, não usar... Tirar maquiagem de dormir, e não se nutrir de pessoas tóxicas. Eu vi isso numa entrevista, assim, o máximo. Porque ela falou, não uso muito creme, tiro a maquiagem de dormir, e não fico perto de pessoas tóxicas. Pronto, aí você vai ficar bem. É verdade. Olha, gente, eu conversei aqui com a Manu, essa pessoa incrível. Muito obrigado, Manu. E... Aloha. Aloha. Obrigado, gente. Eu tô aqui com o Thiago Pessoa, diretamente da Zenit, no Rio de Janeiro. Ele que é o idealizador dessa festa incrível que tá acontecendo hoje. E aí, Thiago, o que você tá achando da festa? A expectativa que a gente tinha da festa era uma festa um pouco menor, assim, veio muita gente. Tá toda a nata do Rio de Janeiro, todos os formadores de opinião, e essa era a nossa proposta, entendeu? Chegar com os formadores de opinião mesmo, no Rio de Janeiro, pra poder desenvolver o trabalho, pra poder crescê-la um pouco mais. E me conta mais sobre a Zenit. A Zenit é um projeto que... que nasceu há quatro anos atrás. Na verdade, ela veio de um conceito de algumas festas que acontecem no sul do Mediterrâneo, no sul da Espanha, Mediterrâneo, que é uma... que é um conceito de day party. Assim, é um conceito mais saudável de festa, que envolve festa de música eletrônica, que tem um conceito de aproveitar o dia e entrar a festa do dia durante a noite. E... e assim, a gente foi... a gente trouxe isso há quatro anos atrás, e foi uma revolução pelo fato da gente estar aproveitando o dia, e pelo fato da gente utilizar uma música que ainda não tinha fora dos clubes no Brasil, que é o Trens Europeu e o House. Entendeu? Essas músicas são tradicionalmente de clubes, e de grandes mega DJs, e a gente trouxe, e a gente conseguiu fazer, conseguiu ir acostumando as pessoas com isso, acostumou São Paulo primeiro, depois o sul, agora a gente está entrando em Salvador, entramos no Rio de Janeiro, e estamos tentando, é... cada vez mais, implantar essa cultura em todo mundo. E realmente, a música aqui está maravilhosa, é um mix perfeito, né? Todo mundo dançando. E me fala uma coisa, por onde que essa festa já passou? É... pelo Brasil, hoje, eu acho... ela já passou pelas principais capitais, tirando o norte, a gente já fez no... a gente já fez durante o Carnaval de Salvador, já fizemos fora do Brasil, em Buenos Aires, onde mais fora do Brasil, fizemos em Miami, junto com o Ultra Music Festival, que é uma das maiores conferências do mundo de música eletrônica, é... e pelo Brasil já passou pelas principais capitais. Já passou grandes nomes, é... do Trance Mundial, como o Solar Stone, como o próprio Tiesto, é... grandes nomes do House, Felix da House, Cat Fonique, toca disco, todos os principais nomes, já passaram pelas Anet. E olha, Taip Produções, e Taipava Fest, e MKT, como surgiu? É uma parceria que... que... que nasceu, na verdade, a gente já... a gente já tinha entrado no... a MKT... como MKT, a gente já tinha... já havia entrado no Rio de Janeiro, a gente fez o... o Réveillon de... o Réveillon não, o Tiesto em Ipanema, para 200 mil pessoas, e... e a gente sempre teve essa vontade de desenvolver, o Rio de Janeiro é uma... é uma cidade muito boa, ela trata muito bem os eventos, ela tem uma... ela tem uma... uma filosofia de evento muito boa, ela ajuda você a produzir o evento, o que não acontece na maioria das capitais do Brasil. E... e a gente quis entrar, a Taipava é uma empresa muito competente de São Paulo... do... do Rio de Janeiro, e... eles pegaram o Réveillon da... da Barra da Tijuca, agora, e a gente está com o Paul Van Dijk, que... foi por três anos consecutivos o primeiro do mundo, e a gente está trazendo ele justamente para o Réveillon, junto com a Taipava. E dessa parceria do Réveillon, que é um evento muito maior, a gente resolveu, vendo a competência da Thay, juntar as duas empresas para poder levar o projeto da Zenit aqui em São Paulo. Vocês olham, eu conversei aqui com o Thiago Pessoa, da Zenit, da MKT, parabéns, tudo de bom e sucesso nas outras edições. Obrigado, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.